Essa parte aqui do secador da gente sempre fica enfiljada, né? Fica horrível. Olha só o estado que se encontra a minha. Como limpar? Eu já vou te mostrar que é bem fácil. Um pouquinho de água morna, que eu peguei na torneira que tem chubelinho. Um pouquinho de bicarbonato, ó, de sódio. E aí deixamos aqui dentro. Vocês vão ver que maravilha. E olha só a sujeira da água, gente. Ficou marrom, né? Tem muito mais sujeira que a gente imagina, né? Agora eu vou limpar um pouquinho com a escovinha, assim. Ó, já tá bem clarinho, ó. E olha só que beleza. Prontinho, higienizadíssimo, não é? Prontinho pra usar novamente. Muito obrigada. E fique aqui comigo em meu canal. Um grande beijo no meu coração. E aí E aí E aí E aí E aí